Trazendo mais um fornecedor pra vocês, estão pedindo modinha? Hoje estamos aqui no Brás, na Feirinha da Madrugada, aqui na Avenida Valtier, família. Hoje estamos aqui na banga da Lili Modas, tá? Fornecedor de confiança aqui do Casal do Brás, onde ela entrega tudo corretamente, ônibus, correio, o que vocês precisar, ela vai fazer aqui pra vocês. Olha que coleção linda, família, peça de alta qualidade e fornecedor de confiança total aqui do Casal do Brás. E lembrando que estamos aqui na Avenida Valtier, em frente ao número 142, onde tem o Valtier, tá família? Fornecedor de confiança aqui pra vocês. Olha que modinha linda. Mas antes de falar no valor e tamanho de toda coleção que ela tem, peço pra vocês compartilhar o vídeo. E cada pessoa que entrar em contato, fala que vier por nós, Casal do Brás. Olha que shortinho maravilhoso, pecinha bem trabalhada, tá? Olha que show, família. Então vou começar a falar de valores. Esse shortinho está saindo quanto, Lili? Vinte e cinco. Apenas vinte e cinco reais na promoção. Qual seria o tecido dele? Alfaiataria. Ah, seria o novo alfaiataria. Botãozinho é encapado, tá? Peça bem trabalhada aí pra vocês. Tem tamanho disponível? PMG. Tamanho PMG. Ele vem com elástico atrás, tá? Ah, vem com elástico atrás também? Não. Olha, família, também vem com elástico atrás, tá? Vou estar virando aqui pra vocês verem, ó. Apenas vinte e cinco reais na promoção. Show. E são várias cores disponíveis, Lili? São essas cores aqui, ó. Ah, sim. São todas essas cores disponíveis pra vocês. Apenas vinte e cinco reais. Show. E também esse seria short saia? Esse short saia tá na promoção também, tá? Vinte e cinco, mas eu tenho o tamanho G, as últimas peças, tá? E tem aquele lá, short saia, trinta reais. Ah, sim. Ó, o short saia saindo trinta reais. E tem o qual modelinho? Tem o short saia também, né? Aham. Ah, tem o amarelinho também. Quanto ele? Vinte e cinco. Ó, vinte e cinco reais. E o azulzinho ali? Vinte e cinco. Vinte e cinco reais também, né? Só um short saia aqui trinta, ele saia tudo. Aham. Ó, short saia saindo trinta reais. E qual seria o tamanho do short saia? Tamanho PMG. Tamanho PMG. Olha que lindo. E você faz entrega a ônibus correio, Lili? Faz. Qual que é o mínimo de entrega? Trecentos reais. Ah, no mínimo trezentos reais em compras. Ela entrega pra vocês ônibus e correio, tá? Esse vocês podem comprar à vontade, família, de olho fechado, tá? Lili Modas, total confiança aqui do casal do Brás. Divulguei ela várias vezes, tá? É um fornecedor maravilhoso. Ela entrega ônibus, correio, o que vocês precisar, ela vai fazer aqui pra vocês. Relembrando que o link direto do WhatsApp vai ficar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Olha quantas cores disponíveis do short saia. Então aproveitem, tá? Porque shortinho alfaiataria apenas vinte e cinco reais na promoção. Botãozinho encapado, tem bolso e tem elástico na parte de trás também. Olha que linda essa coleção, família. Relembrando que estamos aqui na Avenida Valtier, tá? Em frente ao número 142. Endereço, horário de funcionamento, link direto do WhatsApp. Vai ficar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Ó, cartãozinho de contato na tela. Chama, aproveitem. E fala que vieram por nós o casal do Brás, pra ela atender vocês mais rapidamente, tá? Pra ela saber que vocês estão vindo pela nossa indicação. Então chama.